Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu começar esse vídeo agradecendo o imenso carinho que eu estou recebendo nos comentários. Muita gente agradecendo, eu estou assim imensamente feliz com o resultado de poder ajudar vocês aí de alguma forma. Então hoje, esse vídeo que eu vou fazer é para tirar dúvidas de pessoas que me perguntaram aí nos comentários como é a escola aqui na zona rural e como funciona a segurança também. Então gente, eu vou começar falando da escola. Para quem não sabe, eu tenho dois filhos, todos os dois estudaram aqui na zona rural. Eles começaram desde a série inicial até agora a faculdade. Um dos meus filhos está na faculdade e eu vou falar para vocês como foi. Bem, aqui funciona assim gente, eu não sei nos outros lugares se é a mesma coisa. Mas aqui, para quem está sempre perguntando para mim, Lu, onde é que tu mora? Gente, eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, no sul do Brasil. Então eu sou uma gaúcha, tá? Então funcionou assim, eu tenho uma guria que vai fazer 15 anos e um rapaz que tem 19 anos. Todos os dois estudaram na mesma escola. Então o ônibus escolar passa aqui na frente, pega o aluno e leva para a escola. E o trajeto da volta é a mesma coisa. Então gente, foi bem tranquilo para mim botar os meus filhos na escola aqui. Eles começaram bem cedo, acho que um foi com 5,5 e a guria foi com 4,5, se não me engano. Então eles começaram desde cedo, né? E como aqui a escola é super tranquila, na zona rural é bem diferente, né? É tudo mais calmo, tem monitora no ônibus para cuidar dos alunos. Então é super tranquilo. E daí eles fizeram todo o primeiro grau aqui na escola rural. E quando chegou na parte do segundo grau, eles também pegavam um ônibus que ia para a cidade. Daí eu matriculei eles na cidade para fazer o segundo grau. E agora o meu filho já está na faculdade, está fazendo a faculdade à distância, para ficar mais prático para ele, porque ele trabalha também. Eu durante um tempo também fiz faculdade à distância. Agora tranquei a faculdade. Mas é tudo tranquilo, gente. Uma coisa importante. Se você tem filho em idade escolar, é interessante que você veja se tem transporte para levar as crianças. Até mesmo quando elas estiverem no segundo grau, depois na faculdade. Porque o estudo, gente, é muito importante. Mesmo você estando na zona rural, não pode parar de estudar. Tem que seguir em frente com os estudos. Isso é muito importante. Então, para mim, gente, foi bem tranquilo. Os meus filhos estudaram normal, como se estivessem na cidade. Então, gente, agora eu vou entrar no assunto de segurança. Muita gente me fala, Lu, eu tenho medo de ir para fora, medo da zona rural, porque é perigoso. Gente, não vai adiantar eu dizer para você que não é perigoso. Por quê? Primeiro lugar, tem região que certamente é mais perigosa. Então, vai depender da região que você vai escolher para comprar. Sempre, antes de comprar, eu sempre falo isso. Conheça o lugar, converse com os vizinhos dali, vê se não é um lugar ruim de morar, né? Que tenha violência, que tenha roubos. Porque isso pode acontecer, sim, em várias regiões. Aqui, a gente não vê esse tipo de coisa. Então, fica bem complicado dizer para você, ah, não precisa ter medo, é tudo tranquilo, porque vai depender de cada região, tá? E sempre desconfie se você achar uma terra muito barata, sabe? Aquela, bah, mas isso está super barato. Desconfie. Vá, analise o lugar, converse, pense com calma, olhe os documentos, vê se está tudo certinho. Porque, às vezes, gente, por trás daquela baita oportunidade, pode ser uma furada. Então, tenha calma sempre que você for comprar uma terra. Então, em primeiro lugar, gente, não adianta eu dizer que todo lugar vai ser calmo. Não tem como, eu não conheço os outros lugares, eu conheço aonde eu moro, tá? Outra coisa, não adianta eu querer dizer para você não ter medo. Porque tem pessoas que são diferentes, né? Eu, né, uma época aqui no sítio, meu marido trabalhava à noite. E eu ficava com os meus filhos aqui sozinha, né? Mas não tinha medo, isso vai depender de cada pessoa. Passar a noite toda sozinha, só com os dois filhos. O medo paralisa a gente. Ele impede da gente evoluir, da gente fazer coisas diferentes, da gente experimentar coisas boas. Então, é bem complicado, mas isso é uma coisa que não adianta eu falar. Não tenha medo, que não vai mudar. Porque as pessoas são diferentes. E graças a Deus por isso, né? Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Então, meus amores, as dicas de hoje estão aí. Para quem me perguntou como é a escola e como é a segurança, Estou falando para vocês um pouquinho de cada uma. Um beijo no coração de vocês e tchau, gente!